Senhor Deus, eu te peço, em nome de Jesus, que esteja abençoando, Senhor, esses três jovens, que o Senhor esteja aguardando, que o Senhor esteja abençoando, que essas palavras que o Jesus falou, possam estar encontrando morada em seus corações, nós te pedimos em nome de Jesus, trabalhe em seus corações, que possamos desarrepender, dar a nossa vida ativo, e possamos ser transformados a cada dia, em nome de Jesus, pode deixar, pode deixar, e muitas vezes em aniversário, meu Deus, Senhor.